Oi gente, tudo bem? Oi pessoal! Olha o sapato, Giovana está organizando os calçados dela, gente. E no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer uma reorganização aqui no quarto de Gigi, gente. Porque tá me incomodando muito, porque não tá muito funcional. Eu até pensei em esperar pra quando a gente se mudar, se organizar, né, definitivamente, digamos assim, lá em campus. Mas, gente, eu fiquei um pouco preocupada, porque Giovana tem várias roupas que ainda estão bem grandes nela. Algumas que eu comprei grandes, outras que Giovana ganhou da minha cunhada, né, que foram das filhas dela. E que estão guardadas em gaveta, vestidos e tal, que não tinha, né, onde pendurar, apesar dela ter bastante espaço aqui pra, de cabideiro, né, não tinha cabide pra pendurar. Então, gente, eu comprei alguns cabides, ó. Esse cabide da Bubba aqui, que é o que Giovana usa, né, no guarda-roupa dela. Cada kitzinho desse vem 5 cabides. E estavam com preços bons, com preço bom na Shopee. Estava custando em torno de R$26,00 cada kit desse. Então, eu comprei 4 kits, então 20 cabides. Então, assim, o preço tava bom, porque eu já cheguei a pagar R$32,00. Vamos arrumar, né, Gigi? Agora não tá na hora de mamar. Vamos arrumar aqui, ó. Gigi vai arrumar os sapatos dela, tá, gente? Vamos mostrar pra vocês. Gigi organizando. Mostra pro pessoal você organizando seus sapatos. Mostra pro pessoal. Então, gente, eu vou colocar essas roupas nesses cabides e aí eu vou dar uma reorganizada aqui pra ficar de uma maneira mais funcional pra gente. Gente, eu coloquei agora algumas roupas de Gigi pra lavar, porque a gente chegou de viagem ontem à noite, tá? Então, eu já sei que tem 3 roupas lá na máquina lavando, que eu quero pendurar aqui no cabide. Então, já vou deixar 3 cabides separados pra isso. E os outros 17 aqui eu já vou colocando com as roupas que estão aqui no guarda-roupa mesmo. Já troquei esse coelhinho aqui que eu gosto de colocar pra trocar a Giovana. Troquei também a toalha de banho agora, tá? Então, eu vou colocar as roupas aqui nos cabides. Então, eu vou colocar as roupas que estão aqui no guarda-roupa mesmo. Gente, levei esses 3 vestidos lá onde tá a Giovana pra poder experimentar nela, porque eu achei que não tava servindo. Esses 2 aqui realmente não estão, então já tenho mais 2 cabides pra usar. E esse aqui ainda tá dando, gente. Tá quase perdendo, mas ainda tá dando pra usar. Tá ficando curto já pra ela. Então, gente, com isso, tenho mais 2 cabides. Só que agora que eu vi, gente, que tem mais um pacote aqui, ó. Mais 5 cabides que estavam aqui em cima da banheira. E como estavam aqui, eu não tinha visto. Os outros estavam lá, então achei que os cabides tinham acabado. Mas não, eu tô com 7 cabides aqui ainda pra colocar mais roupa. Então, aqui, gente, ficou assim, ó. Ficou com bastante roupa aqui. Aí, aqui, eu deixei os 3 cabides, né, das roupas que estão lavando. Aqui é um roupãozinho, né, de piscina, essas coisas. Aí, aqui, tem o casaco que ela tá usando agora. 3 conjuntos de moletom que tá a parte de cima. E as calças estão por dentro. Aí, aqui, começam os vestidos que estão dando nela até aqui. Estão os vestidos que estão dando nela, são esses aqui. E mais as 3 roupinhas que estão lavando. Então, tá aqui. Aí, aqui, começam os vestidos que ainda não dão nela, mas já estão quase dando. No caso, daqui até aqui. Já estão quase dando. Aí, aqui, eu deixei pra separar por conta da altura, tá vendo? Que são alturas menores do que as outras, né? Aí, eu coloquei o conjuntinho que eu mostrei pra vocês. Coloquei um macaquinho. E aí, aqui, começam as roupas que ainda estão bem grandes pra ela. Então, ó, tem roupa que eu comprei. Essa aqui, eu comprei que tá grande. Eu comprei, eu comprei. Aí, aqui, são as roupas que foram das minhas sobrinhas, tá vendo? Vestidos. Aí, aqui, também é um vestido. Aí, aqui, começa casaco. Ó, tem casaco aqui. Aqui, tem outro casaco. Esse casaco aqui, gente, tá ao contrário, porque ele tem um material todo delicadinho. Então, eu coloco ao contrário pra não estragar. Aqui, ó, é um casaco, tipo um sobretudozinho, sabe? Uma parcazinha com uma calça, ó. Então, eu já coloquei a calça junto, é um conjunto. Aqui, também, é casaco. Então, ficou assim. Como esses vestidos são maiores, né? Eles estão vindo bem até aqui, ó. Então, aqui, é onde eu guardo, ó. Laços de gigi. Então, eu vou tirar isso daqui. Não vou deixar aqui, porque não tá legal assim. Aí, aqui, fica a mala e a mochila dela mesmo. Não vou mexer. Aqui, ó, é a gaveta onde estavam esses vestidos, ó. Então, ficou só uma blusa, que eu comprei pra ela, que é quatro anos. E um shortinho. Então, eu vou reorganizar isso daqui. É, até hoje tá sem a gaveta daqui, gente. Ó, a gaveta tá aqui até hoje. Pelo visto, não vou colocar a corrediça. Só quando a gente for desmontar mesmo esse móvel pra gente ir pra campus. Então, aqui tem mais roupas que ainda não dão nela. Essa, esse casaco aqui, ó, quadriculado, eu até queria colocar, mas não tem mais cabide. E aí, eu tirei essa roupa aqui, esse vestido, que Giovana usou pra fazer as fotos de um ano. Vou guardar. E esses dois aqui também eu vou guardar. Aqui, gente, ó, se precisar, ó, também tem um cabideiro, ó. Só que eu não guardo aqui roupa, mas aqui tem um cabideiro se precisar. E aqui também, ó, tem outro cabideiro, ó, aqui na cômoda. Isso aqui também é um cabideiro se precisar. Então, eu vou ver como que eu vou fazer aqui ainda. E aí, ó, tem um cabideiro. E aí, ó, tem um cabideiro. Gente, vou mostrar pra vocês como é que eu organizei até agora. Aqui eu não mexi, tá? Essa caixa branca é caixa de remédio. Esse remédio que tá aqui, esse aqui, é pra guardar na caixa, mas eu ainda não guardei, gente. Eu vou ter que pegar essa caixa, ver tudo o remédio que tá fora da validade, pra poder tirar, jogar fora e guardar certo. Mas deixei aqui pra saber o lugarzinho certinho. Aqui tem seis pacotes de fralda, que é o máximo que cabe aqui, né? E aqui no cantinho eu deixei o papel higiênico, que eu costumo usar pra limpar alguma coisa aqui de Giovana. E aquele negocinho ali, essência, porque senão Giovana pega e mexe, é perigoso, né? Aqui embaixo eu coloquei o estoque dos produtos de higiene de Giovana. Aqui estavam com prato, algumas coisas que não tem nada a ver. Então, eu tirei. E já vou arrumar uma caixa pra guardar aquelas coisas, que é pra levar, né? Pra nossa casa nova. Então, aqui, ó, essas caixas ali, elas são de coisa... Ah, mosquito. São de coisas de espelho, né? Que ela não usa mais, porque era quando usava cadeirinha pra trás. E aqui é uma outra coisa. Ah, o encosto de cabeça, que tá só a caixa, porque ela tá usando. Então, eu guardei pra quando não usar mais. Então, tem lenço umedecido, esse negócio aqui, refil de SBP, que também é outro refil. Aqui é uma caixa com sabonetes. Aqui são três sabonetes líquidos, talco, condicionador, shampoo, amaciante, sabão líquido e dois vidros de álcool. E aqui é onde eu deixo as roupinhas dela, que estão sujas, pra lavar. Já botei roupa agora pra lavar, mas essas duas eu tenho que lavar a mão, por isso que estão aqui. Aí, nessa parte aqui, gente, que é em cima das roupas de pendurar, eu deixei essa caixa, que tá com uma mala extra, né? Que Giovana tem duas, tá, gente? Ela tem dois kits desse daqui. Então, aqui é a que ela usa, com a mochila dela. E aqui dentro tem necessaire, tem duas, que ela usa as duas. E aqui tem uma mala e uma mochila, que ela não usa. Lá em cima, ó, tem uma bolsinha e um chapéu, que ela ganhou. E aqui ficou feio assim mesmo, mas não tem jeito. Tem alguns produtos que eu uso pra fazer, pra atendimento, tá? No meu trabalho, fica aqui em cima, pra Giovana não mexer. Aí, aqui são as roupas, que eu já mostrei pra vocês. Aqui embaixo ficava aquelas coisinhas de gigi. Aqui eu tirei, mala e mochila. Aqui eu ainda preciso organizar, tá uma bagunça. E aqui, gente, do outro lado, esse negócio rosa aí é de coisa de fazer unha, tá? Aqui eu deixei. Essa caixa aqui, transparente, são itens que Giovana não usa mais, assim. Tem um biguinho, tem esse negócio aqui, o protetor de tomada, que não precisou usar, mas na casa nova a gente vai usar, que vai ter mais tomada. Tem um monte de coisa aqui, gente, chupeta, um monte de coisa. Coisa mais de recordação também, de bebezinho, tá aqui. E essa caixinha aqui, transparente, com esse saquinho preto dentro, gente, é massinha. Que ela brincou e eu deixei aqui pra quando ela for brincar de novo. Aqui, nesse nicho, eu deixei essa bolsa aqui, ó, que ela ganhou no aniversário da prima dela. Só que ainda tá um pouco grande pra ela, então tá guardado aqui, é bem bonitinha. Quando ela crescer um pouquinho mais, ela vai poder usar. Aqui, gente, é bolsinha, coisa de passeio. Então, eu deixei essa bolsa aqui, ó, que é da Natura. Tem coisa dentro aqui, tem lenço umedecido, uma fraldinha, álcool em gel. Eu já deixo preparado pra quando eu vou sair de triciclo com ela. Essa bolsa aqui dá pra sair, a mochila não dá, porque a mochila é muito pesada. Então, isso aqui eu deixo pendurado no triciclo e eu saio com ela só com essa bolsinha da Natura. E aqui atrás é item de passeio de bibi, gente. Por quê? Aqui no último era a parte de bibi. Só que o Giovana toda hora fica mexendo. Tem coisa aqui que é perigoso ela mexer, engolir, produtos de higiene de cachorro. Então, eu precisei tirar. Então, aqui, aí eu separei assim, deixei esse saquinho da Zidog com coleiras. Esse negócio azul aqui, gente, é um bebedouro de plástico que na hora de sair você monta ele, abre ele, coloca água. Então, ele fica aqui dobradinho, não ocupa espaço. Então, eu coloquei assim. Aí, deixei a bolsinha aqui na frente. Aqui são os itens de bibi que eu precisei passar aqui pra frente, os outros itens. Então, aqui tem potinho, quando eu guardo o biscoito dela já fica aqui. Essa caixa aqui tá cheia de laços, tá? De bibi. Vou descer pra você ver. Vocês verem? Aqui tem uma necessaire, tem cartões de vacina. Aqui tem essa bolsinha, ó, bem bonitinha, com várias coisas em sachê. Shampoos, condicionadores, hidratantes, várias coisas em sachês, ó. É uma bolsinha bem bonitinha que ela ganhou. Aqui tem um cachecolzinho, vestido. Tem um tecido que eu ia fazer alguma coisa pra bibi, acabou não fazendo nada. Perfume, shampoo. Aqui tem outro shampoo. Olha que chique o shampoo dela, gente. É igual o shampoo de gente, olha. Bem bonito. Shampoo ali atrás é o condicionador dele, ó. É muito bom esse aqui. Aqui atrás. E aqui atrás de tudo, gente. Eu vou ter que tirar pra vocês verem. Aqui atrás de tudo, ó. Tem essa caixa, esse... É um pote de sorvete, tá vendo? Que tem mais um monte de coisa. Escova de dente, pasta, cortadores de unha de dois tamanhos diferentes. Mousse pro pelo. Spray, hidratantes pra pele dela. Escova, pente, rasqueadeira. Produto de limpar o ouvido. Tesoura. Tem tudo que vocês puderem imaginar. Enxaguante bucal. Tem tudo de cuidados com o pet. Aí, saindo aqui, gente. No próximo andar aqui. Eu deixei assim. Que é o espaço de colocar os laços de Gigi. Então, aqui, ó. Que ela ganhou, né. No aniversário da priminha dela. Eu acho muito linda essas caixas cartonadas. Aqui, ó. São os laços de faixa. Mas Giovana nem tá usando o laço de faixa mais, gente. Mas eu guardei aqui, porque ela praticamente agora tá sem laço. Então, eu deixei aqui por enquanto. Já que tem onde guardar. Essezinho aqui, que é uma maletinha, ó. Eu deixei pra colocar os laços de bico de pato. Que no momento... Tá até sujinho. Que isso aqui era coisa de lápis de cera e tal. Né? Que veio de lembrancinho. Então, no momento, ela só tem esses quatro laços de bico de pato. Eu fiz uma compra. Comprei bastante laço de bico de pato, gente. Pela internet. No mesmo site onde eu comprei esses. Quando eu estava grávida. Só que eles tiveram um problema. Foram hackeados. E com isso, né. A gente não tem acesso e tal. Ela me mandou e-mail explicando. Tá tendo um atraso muito grande. Então, Giovana está sem... Praticamente sem laço nenhum. Então, por isso, eu já separei essa caixa. Que tava lá em cima do guarda-roupa. Ela tá vazia. Eu separei pra colocar os próximos laços de bico de pato dela. Que são laços maiores. Então, eu sei que não vão caber todos aqui. Porque são bem grandes. Talvez eu tenha até já que tirar esses de faixa e já guardar. Porque ela não vai usar mais. Mas aí, tá vazio pra isso. Aqui tem liguinha de cabelo. Aquelas liguinhas simples, tá? Redondinhas. Esse aqui, ó. Também, ó. Foi lembrancinha que ela ganhou desse mesmo aniversário da priminha. Aqui eu coloquei aqueles elásticos de cabelo pequenininho, sabe? E alguns biquinhos de pato bem pequenininhos ficam aqui. E esse aqui é uma tubolata, ó. Do dia do veterinário. Que tá vazia, mas tinha um espaço aqui. Então, eu deixei. Nessa parte aqui de baixo, ficou mais ou menos igual, tá? Eu só organizei melhor. Isso aqui que Giovana não tá usando mais. Que é mais pra bebezinho. Que é de trocador portátil. Pasta com alguns documentos. Isso aqui também é documento. Álbum do primeiro ano. Nebulizador. Aparelho de ouvir batimento do coração, tá? E aqui embaixo, gente, eu coloquei assim. Isso aqui é a tampa da caixa de transporte de bebê. Esse saco aqui é com aqueles absorventes que eu acabei não usando, gente. Porque eu tinha que comprar o que era tamanho GGG. Ou MG, não lembro. E esse aqui é o PM. E acabou que não coube minha na maternidade. Não usei. E eu guardei. Porque eu não sei se depois eu vou usar. Não sei. Aqui é o saco com as coisas que eu vou fazer dos personalizados de papel do aniversário de Giovana. Então, por serem coisas um pouco mais delicadas, eu guardei aqui. E aqui tá assim, ó. Lixo que eu vou jogar fora. Ó. Saco com os calçados que eu trouxe da viagem. Ainda não guardei. Caixa que sobrou aqui. Isso aqui, gente, ó. É fralda de piscina. Ficou pequena nela. Eu comprei mais, né? Então, essa aqui tem uma unidade fechada. Vou guardar se eu tiver outro bebê. Já tem. Isso aqui tem que guardar também. Isso aqui é junto com aquele vestido que Giovana usou do primeiro ano dela. Eu vou guardar junto no saquinho. Isso aqui estragou. Tem que jogar no lixo. Vitamina. Vou separar ali pra começar a dar ela. Então, tá assim. Aqui tá tudo bagunçado ainda. E aí? Dia seguinte eu vou falar baixo porque Giovana está dormindo. Então, na hora de editar, eu aumento. Vou continuar aqui com vocês. Aqui nas gavetas, gente. Ficou como já era mesmo os calçados dela. Então, essa fileira aqui são todos os calçados que ainda estão grandinhos pra ela. Esse aqui já tá quase dando, mas... Até dá pra usar, mas são números maiores. E essa fileira aqui são os calçados que ela está usando no momento. Tem mais dois pra chegar que eu comprei pela internet. Aqui, gente, são cravesseiros desse lado. E aqui são dois edredons que ela não usa porque ela dorme junto com a gente. Mas em campos a gente pretende colocar esse berço dela aqui, gente, lá no nosso quarto do lado da cama. E aí ela vai começar a usar. Isso aqui estava na última gaveta ali embaixo. E nessa gaveta estavam as roupas de pendurar, que eu já pendurei, então desocupei. E aí sobrou essa gaveta de baixo, gente, que eu fiz isso aqui, ó. Aqui tem uma caixa. Tá difícil de abrir porque a caixa tá aberta, tá vendo? Por isso que tá agarrando. Aqui, ó. É porque a caixa tá aberta, tá vendo? Aqui nessa última gaveta coube certinho essas duas caixas. Essa aqui eu coloquei aquelas coisas que estavam ali no guarda-roupa. Pratos, bule, coloquei uns copinhos, umas tacinhas de caputino. Coloquei copos de cerveja, tudo direitinho aqui dentro, embalados. E aí eu fechei com essa fita crepe. Então, na hora que a gente mexe com a gaveta, não fica difícil de abrir porque tá fechado. Já essa caixa aqui, como tá aberta, ela tá agarrando. Mas quando eu fechar com a fita crepe, vai dar certo. Só que ela tá vazia, por isso que ela está aberta ainda. Como ela coube certinho aqui na gaveta, eu deixei ela aqui assim, porque eu sei que vai ter mais coisa pra guardar aqui, né? Então, ficou assim. Aí aqui a banheira dela, né? Troquei já a água. Na hora que ela for tomar banho, vai usar. Essa meinha aqui, a meinha dela de andar aqui no chão, de derrapante. Aí botei aqui porque tá usada. Cestinho de lixo, meu microscópio, meu tripé, ficam aqui sempre. Aqui eu precisei deixar, gente, essa sacola aqui, que é com coisa de iluminação da casa nova, que quando a gente for pra campus, a gente vai levar. A gente comprou agora. Aqui tá assim, gente, ó. Eu tirei os quadros, porque a Giovana tava subindo aqui, mexendo nos quadros. Os quadros caíam em cima dela. Aí eu até deixei aqui, inclusive eu vou fazer isso. Eu vou embalar eles com plástico bolho e já vou colocar naquela caixa que tá ali na gaveta aberta. Que tá vazia, eu já vou guardar, porque eu não vou mais colocar aqui, só na casa nova. Aí aqui, gente, ficou do mesmo jeito que sempre foi, ó. As fraldas dela, aqui eu tô deixando a Pampers Premium Care, que ela tá usando à noite. E aqui é a Pampers Comfort Sec, que ela tá usando de dia. Os itens de higiene dela, aqui os remedinhos. Aqui, gente, eu sempre deixo o pijaminha que ela tá usando no dia. Porque pijama, geralmente, ela usa umas três noites seguidas. Então, eu deixo aqui pra ela colocar na noite seguinte, tá? Duas, três noites, geralmente. Tá sujinho, gente, porque eu limpei os móveis somente por dentro, por enquanto, tá? Agora que eu vou limpar por fora, limpar o chão e tudo. Então, aqui ficou igualzinho as caixas, com as calcinhas. Aqui, paninho de boca, que às vezes ela ainda usa quando tá gripadinha. Meia, as outras estão todas lavando. Aqui são pijamas mais fininhos. Aqui são shorts. E daqui pra cá são calças. Aqui tem um bórezinho, blusas de manga curta e blusas de manga longa. Tá faltando bastante, porque isso aqui fica lotado. Porque tá tudo lavando. Aqui na terceira gaveta, ficam blusas, ó. Aqui são as blusas manga curta. Aqui são as blusas manga longa. Aqui são conjuntos. Aqui são dois macaquinhos. Conjunto de manga comprida. Calça. Casaco de tricô. Aqui são shorts. Esses shorts ainda não estão dando nela, mas daqui a pouco já vão dar. Aqui são pijamas mais quentes, ó, de frio, de moletom e acho que é soft, né, que chama. Aí a quarta gaveta é a que tá faltando, que tá aqui, ó. Aquelas coisas de sempre, tá? Mantinhas, toalha, boia, roupa de piscina, chapéus. Isso aqui é um saquinho com várias meias calças. Aqui são os outros saquinhos de maternidade dela. Aí aqui, gente, na última gaveta sobrou até espaço, gente, ó. Eu organizei assim, ó. Deixa eu abrir aqui com a mão só. Esse bolinho aqui é o bolinho das blusas de tamanho 4 anos. Essasinha rosa é até tamanho 6, mas como ela é pequena, coloquei aqui no bolinho de 4 anos. Aqui são as blusas tamanho 6 anos. Aqui são as blusas tamanho 3. Aqui são saias e shorts que estão grandes pra ela, maiores do que os daqui, tá? Aqui são calças leggings, que também são grandes pra ela. E aqui é um pijama que tá grande pra ela também. Aí aqui nessa portinha, ó, que tem até onde pendurar, mas não tem nada pra colocar. Eu coloquei os dois pacotes de fralda que ela tá usando no momento. Essa aqui é da noite, a de lá é do dia. Algodão que eu uso pra trocar ela. Enfeite de porta que tá guardado pra quando a gente for pra casa nova. Aqui embaixo, gente, ó, do berço, não tem jeito. Eu tive que encher de coisa. Essas sacolas aqui, ó, são coisas do aniversário dela que eu tô guardando, que são coisas mais delicadas. Esse restante todinho aqui é iluminação. Daqui pra cá, que é a iluminação, a gente vai levar na próxima vez que a gente for pra campo. Você vai ficar só aquelas duas sacolas lá mesmo. E aqui, gente, quando eu mostrei pra vocês as roupas de pendurar, eu não sei porquê, mas sumiu o que eu tinha gravado, mostrando esse conjuntinho aqui, ó. É um conjuntinho de saia e blusa. Ó, então eu fiz assim, ó, tá vendo? Eu prendi com um pregador de roupa, ó, a saia, prendi dos dois lados. É porque agora eu tô com uma mão só, mas eu prendi dos dois lados, aí eu tapo isso aqui com a blusa, fica igual do lado de cá. Ninguém vê, ó, o pregador de roupa. Aí eu consigo colocar o conjuntinho no cabide só. Bom, gente, então é isso. Aonde eu mostrei pra vocês ali naquela porta da cômoda, que eu deixei os dois pacotes de fralda e o... o de algodão, ali, gente, tá provisório, porque daqui a pouco esses dois pacotes de fralda vão acabar, e aí eu vou começar a usar aqueles outros seis que estão lá dentro do guarda-roupa, então eu vou desocupar aquele espaço ali, que aí vai ficar só o algodão, então o algodão eu tiro, coloco em outra parte do guarda-roupa, então aquele espaço todinho ali vai ficar vago. Ficando vago, eu vou pegar aquelas duas sacolas que estão embaixo do berço, que são itens mais delicados pro aniversário de Giovanna, que são as caixetinhas dos docinhos, e eu coloco ali nesse espaço, entendeu? Ali dentro da portinha da cômoda, e aí aquela parte ali embaixo do berço vai ficar toda livre, e novamente não vai ficar saco ali embaixo, porque a parte de iluminação eu já vou levar pra campus na próxima vez que eu for, tá? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da organização que eu fiz. Não vou mostrar a parte limpando os móveis por fora, o chão, que já tem vários vídeos aqui, que eu mostro eu dando uma limpezinha no quarto de Gigi, e senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá, gente? A ideia era mostrar a maneira como eu reorganizei o quartinho dela, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito, e ativa o sininho de notificações pra você não perder os próximos vídeos, compartilha esse vídeo com as amigas, chama mais gente pro canal, deixa um comentário aqui embaixo, tá bom, gente? Um beijo. Obrigado por estarem aqui, obrigado por terem assistido até aqui, fiquem com Deus, e até o próximo. Tchau!